A marcação inicial do transecto é feita com uma trena presa ao chão, esticada 50 metros até o próximo piquete. Este trecho, chamado de sessão, inicia-se no ponto zero da trilha. A ponta da trena deve ser fincada no chão com um pedaço de madeira, que solta facilmente quando puxada, evitando voltar ao início da trilha para marcar a próxima sessão. Agora nós vamos começar o nosso levantamento. As medidas são feitas a partir do piquete que marca o início de cada segmento de 50 metros. Nós fazemos isso porque a distância é medida no chão e pode ser um pouco maior do que a distância planimétrica entre os piquetes, que é de 50 metros. Nós vamos andar lentamente pela trilha a uma velocidade constante até o observador encontrar a primeira árvore de interesse comercial com um diâmetro igual ou superior a 10 centímetros. Na amostragem, o anotador não deve participar da procura de árvores, nem corrigir o observador, adicionando árvores que ele não tenha visto. O anotador vai medir a distância ao longo da trilha, que é perpendicular à árvore encontrada, isto é, a menor distância entre a trilha e a árvore de interesse. Você vai anotar na planilha o número do segmento e a distância que você está ao longo do segmento. O observador estica uma trena da trilha até a árvore. Enquanto é feito o registro dos dados, é importante que o observador não fique procurando indivíduos de interesse comercial próximo, evitando superestimar a densidade de espécies naquele local. Para fazer um novo avistamento, o observador deve voltar à trilha e, a partir daí, procurar indivíduos de interesse comercial com um diâmetro igual ou superior a 10 centímetros. O observador vai medir o diâmetro das árvores a uma altura de 1 metro e 30 centímetros do solo, para árvores com fuste regular. Normalmente, é bom usar uma vara para que todas as medidas sejam feitas nessa mesma altura. Se a árvore está em um terreno inclinado, a medida é feita a partir da parte mais alta do terreno. Quando medir a circunferência, assegure-se que a fita esteja bem esticada, reta e na horizontal. Se necessário, remova placas, líquens, musgos e cupins. Não remova M epífitas ou corte-se pós. Apenas afaste-os de forma que possa circundar a árvore com a fita. No caso da árvore ter sapopemas ou raízes escoras, a medida não é feita a 1 metro e 30 do chão, e sim 1 metro acima do término das sapopemas. Em árvores com injúrias, ferimentos, nódulos ou engrossamentos, a medida é feita acima destes e anotado o novo ponto de medição. Caso você esteja interessado em fazer estudos de crescimento, o intervalo de monitoramento pode variar, mas as suas análises ficam facilitadas se você considerar o mesmo intervalo de tempo para todos os indivíduos. Na mensuração seguinte, o diâmetro deve ser medido exatamente no mesmo ponto quando possível. Quando não for possível, o novo ponto de medição deve ser anotado na sua ficha de campo. Ao chegar no piquete subsequente de 50 metros, é necessário recolher a trena e iniciar uma nova marcação com um pedaço de pau novo marcado no ponto inicial. Não é necessário completar a trilha em um dia. Normalmente, esse procedimento para uma trilha de 5 km leva em torno de 3 dias, mas é extremamente importante anotar qualquer mudança na equipe, principalmente com relação ao observador. Se o nosso único objetivo é estimar a densidade de espécies comerciais e a sua distribuição espacial para poder estimar o potencial econômico da área, a identificação pelo nome comum é suficiente e o nosso trabalho poderia terminar aqui. Para a regularização da atividade madeireira, foi instituído pelo Ministério do Meio Ambiente o documento de origem florestal. Para transporte e armazenamento de produtos florestais e subprodutos de origem nativa. O documento de origem florestal faz uma associação entre os nomes vulgares e científicos. No entanto, o mesmo nome pode se aplicar a diferentes espécies dependendo do identificador e da região. Para evitar erros, a relação, associação entre nomes populares e científicos deve ser feita pós-campo com a ajuda do mateiro ou parabotânico que acompanhou o monitoramento. Apesar da identificação realizada em campo por um mateiro experiente ser suficiente para estimar a densidade de árvores comerciais e valorar a floresta em estudos que priorizem a conservação é necessário uma identificação mais precisa das espécies. Agora nós vamos anotar na ficha de campo dados que permitirão uma identificação botânica mais precisa deste indivíduo. Para preenchimento da ficha são utilizados termos técnicos para a descrição dos troncos, das bases e das folhas. Esses termos podem ser encontrados na bibliografia como por exemplo no guia da reserva Duque. Aqui um exemplo para formas de tronco e aqui um exemplo para os tipos de folha. Para preenchimento da ficha atente-se para características de forma do tronco, ritidoma, casca-viva e folhas frescas. Características que não podem ser observadas com material seco no herbalho. Também podemos marcar a árvore para permitir estudos de dinâmica de florestas e criar um herbalho vivo. A marcação é feita com placas de alumínio numeradas sequencialmente e pregos galvanizados. O prego é colocado 30 cm acima de onde é feita a marcação do diâmetro. A combinação de vários caracteres irá auxiliar na identificação. Por isso devemos nos atentar para as formas de base, tronco, casca interna e folhas. A primeira característica é a base dos troncos. Este tronco tem uma base dilatada. Esta é uma base acanalada. Esta é uma base digitada. Este indivíduo apresenta raízes escoras. Esta é uma árvore com raízes adventícias. Esta é uma raiz superficial. A forma do tronco pode ser classificada em acanalada ou circular. Este tronco tem a forma fenestrada. Depois de classificar a forma do tronco, a gente deve olhar para o ritidoma. Este, por exemplo, pode ser classificado como um ritidoma lente selado. Diversas outras formas vão ser utilizadas para classificar esses fuches. E você pode encontrar no seu guia de campo. Este é um ritidoma lente selado. Este é um ritidoma liso. Este é um ritidoma rugoso. Este ritidoma é caracterizado pela presença de placas lenhosas. Este é um ritidoma caracterizado pelas depressões. Este é um ritidoma laminado. Este é um ritidoma escamoso. Este é um ritidoma reticulado. Este é um ritidoma fissurado. Outras características importantes devem ser observadas e registradas na sua ficha de identificação das árvores. Como a cor da casca viva, a cor da entre casca e a presença de exudação. E deve ser anotada ainda se é látex, se é seiva, se é resina ou se é goma. Para isso, é necessário fazer um corte no ritidoma da árvore. Nesta hora, devemos nos atentar para não prejudicar, além do necessário, os indivíduos, minimizando injúrias nas árvores. Aqui no corte, nós vamos observar as características e a cor da entre casca, que é avermelhada. Da casca viva, que é um creme amarelado. E se existe a presença de algum tipo de exudação, como seiva e alina nesse caso. Depois de feito o corte, não esqueça de pintar com um material que impeça a entrada de cupins e fungos. Características das folhas também são utilizadas para separar as espécies. Em campo, nós vamos observar se a folha é simples ou se a folha é composta. Folhas compostas vão apresentar uma gema vegetativa nas suas axilas. Já os foliulos das folhas compostas não apresentam gema vegetativa. Para observar as características da folha, você pode pegar uma folha no chão. Mas você deve necessariamente conferir com o binóculo se a folha que você pegou é realmente do indivíduo que você deseja coletar. Em muitos casos, utilizar todas essas características juntas pode não ser suficiente para identificar a nível de espécie, havendo a necessidade de coleta de material fresco com o auxílio de um podão. Muitas vezes não é possível identificar corretamente as árvores com o material e com as descrições que você obteve em campo. Para isso, é necessário que você volte ao campo num outro dia, trazendo equipamentos de segurança para a escalada e coletar o material fresco. Agora você pode voltar para o escritório e calcular todos os parâmetros necessários para o seu estudo. Mas não se esqueça de depositar os metadados e os dados originais em um repositório de dados públicos. Senão, todo o seu esforço terá sido em vão. E aí Obrigado.